Confirma pai, confirma O Senhor me diz que está limpando o sangue dela Porque através dessa limpeza no sangue Deus está a impedir Deus está a impedir Um derrame cerebral Que ia paralisar o corpo dela todinho Essa mulher ia ficar paralítica em cima da cama Ela deu paralisia facial hoje Olha aí, diga glória Meu Deus do céu Então ela teve uma paralisia facial hoje O rosto dela está virado só para um lado A boca dela começou a virar só para um lado Olha isso, eu vi uma paralisia no cérebro completa Ia parar o corpo todo Diga glória a Deus Olha aí, diga glória a Deus Vamos orar por ela para Jesus restaurar Quem crê que Jesus restaura? A paralisia facial Quem sabe domingo ela não está aqui testemunhando Com o rosto alinhadinho Eu creio nisso Eu creio, quem crê? Olha aqui ó Deus me mostrou uma paralisia no cérebro Que ia dar no corpo todo Já deu, já começou a dar né Isso aqui é só o início Já começou a dar no rosto Nós vamos orar por ela Diga glória a Deus Estende a mão para cá Toda a igreja Jesus Pai Em nome de Jesus Cristo Pai Eu lhe peço agora Vai tocando Senhor Vai tocando Demônio que quer matar ela Demônio que quer acabar com a vida dela Demônio que está a querer paralisar o cérebro dela Demônio que está a atacar o nervo dela Para poder acabar Com os movimentos do corpo dela Eu te repreendo Satanás Pega a tua bagagem e sai Pega a tua bagagem e sai Pega a tua bagagem e vai embora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Jesus Vai tocando agora Pai Restaura Senhor Restaura Pai Em nome de Jesus Vai tocando agora Pai Vai restaurando os movimentos Da tua serva Restaura Pai Em nome de Jesus Diga a glória a Deus Ela está a passar mal Ela está a passar mal aqui agora Diga a glória a Deus Olha isso irmão Diga a glória a Deus Jesus Tem misericórdia Pai Entende? O que a senhora está sentindo? Olha aí O demônio quer levar ela O demônio quer levar ela de qualquer jeito Glória a Deus Olha aqui Ela está virando até o olho Pai em nome de Jesus Agora Todo mal Esses demônios que estão a lutar Para matar Para acabar com esta mulher Soia em nome de Jesus Soia em nome de Jesus Soia em nome de Jesus Soia 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 em nome de Jesus Soia em nome de Jesus Desamarra ela Ei filha Olha para mim aqui Amém Olha isso irmão Diabo está a lutar forte Diga a glória a Deus Pai vai tocando Senhor Vai tocando Diabo quer matar ela Está molha Como morta Mas Jesus é o dono da vida Diga a glória a Deus Se eu tive a visão lá no altar Dela tendo uma paralisia cerebral Ficando toda paralisada O corpo todo Porque o diabo já estava a executar isso Contra a vida dela Diga a glória a Deus Pai vai tocando Pai Em nome de Jesus Toca Senhor Todo mal agora Todos os demônios Eu vou por a mão A senhora pode ser minha avó Pai em nome de Jesus Cristo Todo mal Sua em nome de Jesus Restaura Pai Olha na minha mão aqui Pai em nome de Jesus Ai tocando 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 Jesus Puff Jesus Restaura Pai A saúde dela Pai Restaura a saúde desta mulher Faz o milagre Paralisia nos nervos Nervos Paralisia nos órgãos Eu te repreendo em nome de Jesus Sui Em nome de Jesus Restaura pai A saúde Dessa mulher Restaura por completo Em nome de Jesus Quem crê? Diga a glória a Deus A senhora crê? A senhora crê? A senhora crê? Olha a situação dela Está a voltar Diga a glória a Deus Quem crê que Jesus vai voltar Vai voltar tudo Está voltando já Diga a glória a Deus Olha aqui Nome de Jesus 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 Diga a glória a Deus meu Deus do céu, diga glória a Deus ó, dá glória a Deus aí glória a Deus já está melhorando, diga glória a Deus quem crê que ela vai testemunhar aqui ó, dá glória aí glória a Deus olha aí, diga glória a Deus está aguentando nem falar Deus é normalizar mas diz amém será que é só eu que estou a ver já está desentortado, não está olha cá, olha isso daqui olha lá dominga vai estar aqui perfeita para a glória de Deus nome de Jesus está falando cada vez melhor receba paz receba milagre receba libertação de Deus amém receba paz amém 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 bate palma e dá glória a Deus dá glória a Deus Belo Horizonte meu Deus é muito forte o poder de Deus nesse lugar está testemunhando está testemunhando tira a máscara pode tirar está testemunhando uai já está tudo uai gente diga glória a Deus já está 98% eu estava com meu corpo todo doendo minha cabeça estava com o corpo todo doendo minha cabeça isso aqui em mim estava tudo doendo já está falando normal graças a Deus Deus me curou quando o Bibi estava a beber a água a água estava a escorrer pela boca é e agora eu tomei ali não tive nada você tomou água você tomei quando ela tomava a água estava a água a escorrer pela boca por quê? por causa da paralisia que deu na face entortou e a gente vai uma vez desse lado já desentortou já uai meu Deus confirma esse milagre completinho na vida tua serva pai em nome de Jesus confirma em nome de Jesus olha para minha mão aqui Jesus coloca minha mão lá onde está as pedras no rim em nome de Jesus vai entrar ó em nome de Jesus ó em nome de Jesus em nome de Jesus quando vai entrar eu sinto eu senti a minha mão como se fosse uma faca entrando realmente olha só isso é cirurgia espiritual tá isso sempre existiu em igreja pentecostal hoje não existe mais porque os pastores só querem dinheiro não querem jejuar e orar eu toquei nela eu toquei nela toquei não toquei nela quem tocou nela o poder de Deus pai vai tocando agora ó não Jesus remova pelo poder da fé essas pedras nos rins vou tirar uma vou tirar uma não Jesus não Jesus não Jesus toca não Jesus não Jesus viu que ela sentiu tipo um alívio toca Jesus não Jesus amém 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 diga a glória a Deus eu toquei na senhora a senhora sentiu algo te tocar eu tava com muita dor você tava com muita dor você tava com muita dor e nesse momento acabou olha só a mulher chegou aqui com muitas dores no rim com pedras nos rins eu não toquei nela fizemos um trabalho de cirurgia espiritual Jesus tocou nela pastor como que é isso a bíblia diz que pela mãos dos apóstolos Jesus curava sim ou não então o pastor tem que usar a mão eu usei a mão na minha frente da minha mão foi a mão de Jesus e eu creio que já arrancou a enfermidade a senhora crê? eu creio Jesus confirma pai estanca tudo ia haver até hemorragia hã? deu uma revirada aqui agora na hora que eu isso porque ia dar hemorragia eu tava até com o estômago embrulhando ia dar hemorragia ela disse que revirou tudo na hora que eu pus a mão ia dar hemorragia de sangue alta concentração de sangue no lugar de calafá siderguia meu Deus de onde eu tiro essas coisas? é o Espírito Santo ensinando toca Senhor confirma pai confirma amém? você crê? eu crê me dá um abraço aqui pra selar essa fé linda da senhora e a minha amém seja abençoada senhora de onde? bairro Nova Esperança já morei lá morei num abrigo lá morei debaixo de casa de Itaba Madeirite morei ali numa quadra sabe na avenida ali na América Vespúcio morei numa quadra num abrigo ali mas Jesus me deu vitória graças a Deus crê na sua vitória tá? amém? vá faz os exames e conclua a cura divina na sua vida amém? que eu não toquei na senhora sem sombra de dúvida Jesus te tocou amém? meu Deus como que é? mexeu aqui dentro parecendo que eu tava grave mexeu como se tivesse uma criança é porque a enfermidade é um espírito e a maioria das enfermidades em mais de 90% são espirituais então nem sempre é remédio poder de Deus também realiza a cura amém? receba creia em nome de mantenha agora a sua cura o pastor já orou eu senti o pastor não me tocou Jesus me tocou eu não tenho mais dor eu não tenho mais pedra eu não tenho mais enfermidade amém? e pisa na cabeça do diabo toma posse da tua vitória meu Deus está acontecendo milagres aqui coisa linda de Deus